Está aqui, está ligado? Hoje o foco desse oculto é o debate e eu estou falando aqui agora para lembrar que o debate vai acontecer daqui a pouco. Esse oculto aqui hoje é o oculto em Marismandebe, que é uma outra região de estudantes de arquitetura que está acontecendo aqui na cidade. E daqui a pouco a gente vai comentar aqui uns 10 minutinhos, a gente já pede para que vocês se acomodem. A gente vai começar o debate que se chama Discutindo o Novo Recife. Então vai estar presente aqui no debate o professor Tomas Lapa, da Universidade Federal e os arquitetos Zé César Barros e Marília Sirena. Então vocês se acomodem, por favor, daqui a pouco a gente começa. E o pessoal pediu para lembrar que quem não assinou a petição contra o projeto Novo Recife, a petição está circulando. Então assim a gente já está com as pessoas com as estaturas, mas a gente está com as pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.